Olá torcedor do mais querido, essa saiu agora, preocupação no Mengão. Flamengo anuncia e o torcedor fica preocupado com essa notícia de última hora. Crack preocupa Flamengo para a final da Copa do Brasil, mas clube conta com jogador. Mas antes de mais detalhes, peço apenas que caso seja novo por aqui, aproveita já se inscreve no nosso canal, nos ajuda dando aquela força clicando no like, compartilhe esse vídeo para que essa notícia chegue para toda a nação rubro-negra. Segundo que foi publicado no portal de notícias Coluna do Flamengo. Com a temporada de 2022 caminhando para o fim, o Flamengo segue se preparando para os compromissos decisivos desta reta final. Com dores no pubs há algumas semanas, a Rascaeta se tornou uma preocupação para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, nesta quarta-feira 19. No entanto, mesmo assim, o clube conta com o atleta. Apesar de ter recebido folga na última quinta-feira 13, a Rascaeta foi ao centro de treinamento do ninho do urubu para tratar das dores no pubs. Depois de ter intensificado o tratamento, o uruguaio não estará 100% fisicamente no jogo de volta da final da Copa do Brasil, marcado para acontecer no Maracanã, de acordo com informações divulgadas inicialmente pelo jornal O Globo. E agora torcedor do Flamengo, o que achou dessa notícia bombástica? Se inscreve no canal e deixe seu like para continuar receber mais notícias em primeira mão.